Ele já tinha esse título, já tinha tido acesso à teoria do caos, já tinha meio que feito analogia entre o caos, do caos do que não pode ser previsto nem controlado e do caos desenfreado da periferia, dos que têm um grito menor, dos desfavorecidos, enfim. E nada daquilo foi forjado, tudo que ele comentou, ele vivenciou, inclusive Rios Pontes Overdrive, quando ele fala por que no rio tem pato comendo lama? A gente saiava na Casa de Lúcio ali em Rio Doce, Jardim Rio Doce, e aí atrás, a gente saiava num quartinho no quintal da Casa de Lúcio, ali atrás realmente tinha umas palafitas ali, uma favela, onde ele viu o pato comendo lama, cara. Então, landscapes ali eram visões do que ele realmente presenciou. nada, tinha muita ficção, tinha muito da... o futurismo está presente também, em toda a questão, pode-se dizer. O próprio Dallama ao caos pode se inserir dentro de um pensamento afrofuturista, que é usar elementos de tecnologia junto a uma bagagem de música africana, enfim. Mais ou menos esse contexto, eu acho que ele abordou muito no primeiro disco. Mas ainda temos o que colocar dentro de umwards do produto, e vamos apresentar o meu espaço deles no fim. Reibola por parkourhhhh